Agora, de todas as coisas que podem melhorar sua saúde, essa está no topo da lista, mas descobri recentemente que nunca fiz um vídeo sobre esse tópico específico, e isso tem a ver com a diversidade de seus micróbios em seu intestino, e como aumentar sua própria diversidade do microbioma. Então, antes de mais nada, o que é essa palavra diversidade? É o número de espécies diferentes que você tem no seu intestino, e você também tem um fator de riqueza que é a quantidade total de micróbios. Então, idealmente, você quer um microbioma rico com muitas espécies diferentes, e isso meio que vai contra essa ideia de que saúde é estar limpo, né? Livre de germes. Bem, aparentemente é exatamente o oposto disso. Você quer muitos germes em seu corpo, mas por dentro e você os quer amigáveis. Se você não tem essa diversidade, acredite ou não, na verdade você obtém mais patógenos hostis. Estou falando de Salmonella, H. pylori, C, Diffy, E, Croli. Você sabe, todos esses micróbios vivem em seu corpo e em um ambiente saudável e não o incomodam até que o relacionamento mude por causa das mudanças ambientais. Mas se você está perdendo essa diversidade, todos os tipos de problemas podem acontecer. Viarreia, inflamação no intestino, você obtém mais toxinas, obesidade, seu metabolismo fica mais lento, seu humor diminui. E tudo isso está relacionado a algo chamado desbiose. É verdade, a desbiose está praticamente envolvida ou associada a todas as doenças existentes. Até Alzheimer, Parkinson, TDAH, esquizofrenia, bipolar, ansiedade, depressão. Então eu acho que esse tópico é muito, muito importante. Até câncer. Sim, geralmente sempre há desbiose quando você tem câncer. Portanto, é tão importante ter uma grande variedade dessas espécies para produzir vitaminas para proteção imunológica, para manter a inflamação baixa, para alimentar as células do cólon, para ajudá-lo a produzir aminoácidos, neurotransmissores e outras proteínas, para manter sua energia alta, tudo tipos de coisas relacionadas à saúde. Agora você também tem que perceber que em seu intestino, 99% de todos os micro-organismos são bactérias. Mas você tem 1% sobrando e isso forma fungos amigáveis, leveduras amigáveis, mofo amigável e outros micro-organismos amigáveis. Portanto, nem tudo são bactérias. E então, se olharmos para as bactérias, há duas categorias de bactérias. E ambos são chamados de anaeróbios que sobrevivem sem oxigênio. Um deles é chamado de anaeróbios obrigatórios, ok? E esses são os tipos de micróbios que morrem se você os expor ao oxigênio. Então eles só podem viver sem oxigênio. E então você tem outra categoria de bactérias anaeróbias chamadas facultativas. Este tipo de bactéria pode viver, embora seja chamada de bactéria anaeróbica, pode viver sem oxigênio e também pode viver com oxigênio. Portanto, pode fazer as duas coisas. E da maioria das pesquisas que existem, são os micróbios anaeróbicos facultativos que são estudados. Não esses outros micróbios que odeiam oxigênio, certo? Eles molem com oxigênio. E essas bactérias específicas compõem 99% de todas as bactérias. Ok. Apenas 1% são os outros que realmente podem viver com ou sem oxigênio. E é interessante porque a maior parte da pesquisa é apenas sobre esse 1%. Em outras palavras, há muito que não sabemos, ok? Porque é difícil cultivar esses micróbios que dependem apenas de um ambiente sem oxigênio. Portanto, há uma quantidade enorme de coisas que simplesmente não sabemos. Mas o que sabemos com certeza é que quanto mais diversidade, mais saúde você terá. Mas mesmo se estivermos falando de alimentos densos e nutrientes, tudo bem. Alimentos densos e nutrientes dependem da diversidade de micróbios no solo. Portanto, se você deseja alimentos densos e nutrientes, deve garantir que o solo tenha uma grande variedade de micróbios. Se queremos saúde, precisamos ter certeza de que temos uma ampla variedade de micróbios em nosso intestino. É a diversidade de micróbios no intestino que dá proteção imunológica à planta, que dá à planta vitaminas, minerais, fitonutrientes e resistência a doenças. E então essa planta se torna mais forte e também fica cheia de micróbios porque as plantas também têm seu próprio microbioma. E isso se relaciona com os animais que comem as plantas, certo? A saúde desse animal depende da saúde da planta. Agora, isso está relacionado ao próximo tópico de como aumentamos a diversidade de micróbios em nosso intestino. A primeira forma é comer alimentos que foram cultivados em solo que tem diversidade, ok? Portanto, comprar sua salada e legumes no mercado do fazendeiro vai ser melhor do que comprar legumes na mercearia que você não tem ideia de onde veio. Mas você sabe muito bem se comer a comida porque é sem gosto. Se você tiver mais sabor, terá mais nutrientes e pode ter certeza de que eles foram cultivados em um microbioma diversificado muito bom no solo. Outra forma é começar a comer mais de uma variedade de plantas, ok? Então, na sua salada, e sou totalmente culpado disso, geralmente como o mesmo tipo de alface por muito tempo. E o que fiz recentemente, depois de estudar tudo isso, comecei a diversificar os tipos de plantas que como na minha salada. Então estou colocando coisas na minha salada que nunca comi antes. E então, quando vou ao supermercado, basicamente tento várias novas plantas diferentes. E então eu os coloco na minha salada e como. E com certeza vou dizer que notei uma grande diferença. Outra coisa que pode aumentar a diversidade é realmente o exercício. O estresse do exercício, que é um estresse positivo, cria mais diversidade em seu intestino. Além disso, um sono melhor fará isso e o G1 intermitente. Sim, adiciona um estresse positivo que aumenta a diversidade de micróbios em seu intestino versus lanches durante o dia. O que basicamente cria muitos micróbios preguiçosos. É muito parecido com os animais da minha fazenda. Se eu os alimentar como lanches o dia todo, eles ficam acima do peso, ficam lentos, não fazem muito. Então, por exemplo, meus porcos, eu os coloco em um cronograma de G1 intermitente. Eles recebem uma refeição por dia. Minhas galinhas estão em uma janela de 18 a 6, então eu as alimento duas vezes ao dia para que possam jejuar por 18 horas. E a mesma coisa com meus cachorros, mas não dou muitos petiscos a eles entre pequenas gulazemas porque isso quebra o G1. A próxima coisa que pode aumentar a diversidade é consumir mais fenóis. Ok, fenóis. O que são fenóis? Bem, são aqueles fitonutrientes como os flavonoides em diferentes plantas e limões e limas e barras, coisas assim. E também os taninos em diferentes ervas, como até em diferentes chás. A comenina na cúrcuma é um fenol, mas os fenóis são uma ampla categoria de muitos tipos diferentes de fenóis. E se você estiver consumindo uma grande variedade de vegetais e talvez frutas vermelhas e outras plantas, obterá muitos fenóis e isso estimulará uma ampla variedade de espécies diferentes em seu intestino. Uma boa maneira de aumentar a diversidade é consumir brotos ou microgrins que são cultivados no solo, porque os brotos normalmente não são cultivados no solo. Mas quando você começa a entrar em microgrins, não cultivados como fibra de coco, estou falando de solo real. É um pouco difícil de encontrar, mas você pode cultivar o seu próprio. Mas esses microgrins são carregados não apenas com micróbios amigáveis na própria planta, mas também com fitonutrientes, incluindo muitos polifenóis e fibras que seus micróbios vão adorar. Então, quando você está comendo microgrins, você está realmente apoiando sua saúde intestinal em grande estilo. E o legal é que você não precisa de muitos deles. Você só precisa de um pouco porque eles são muito concentrados com esses fitonutrientes. A próxima coisa são alimentos probióticos, kefir, chucrute, essenciais. Eles têm uma gama tão ampla de micróbios diferentes. Você fala sobre a diversidade de micróbios no chucrute e no quinch e até no kefir. Quero dizer, há muitos micróbios diferentes. Então, quando você come esses alimentos diversificados, você obtém o benefício disso. Quero dizer, vamos pegar apenas um micróbio, o micróbio lactobacilos. Certos micróbios lactobacilos ajudam a produzir dopamina, o que pode ajudar a apoiar e até prevenir o TDAH, depressão, ansiedade e muitos outros distúrbios semelhantes. E também comida crua. Mas comida crua é melhor. Então, se você vai comer legumes e comê-los completamente cozidos até a morte, bem, isso não vai apoiar o microbioma tanto quanto comer os cruos. Acho que o equilíbrio entre cozido no vapor, cozido e crua é uma coisa boa. Agora, é muito importante falar também sobre o outro lado. O que diminui essa diversidade de microbioma? Ok. Número 1. Antibióticos de amplo espectro. É um assassino. Sempre que você tomar um antibiótico e tentar tomá-lo com moderação, sempre tome um probiótico ao mesmo tempo ou comece a consumir alimentos probióticos ao mesmo tempo. Muito importante. Existem outras coisas que são antibióticos que você provavelmente não conhece, como o glifosato, que está nos alimentos transgênicos, porque eles pulverizam esse glifosato no solo e que, na verdade, é classificado como antibiótico. Infelizmente, esse produto químico está em muitos alimentos. Quero dizer, está em quase tudo, o que significa que precisamos trabalhar ativamente para fortalecer nosso intestino. Agora, os animais que se alimentam de uma monocultura, como apenas um ou dois ou três alimentos, sejam drons ou mesmo gramíneas, têm menos micróbios para trabalhar e eles próprios têm uma quantidade menor de diversidade porque o animal obtém sua diversidade da ampla gama de plantas. E é por isso que quando entrei na minha carne em um estudo que fiz, não sei se você viu o vídeo sobre isso, mas vou colocar um link abaixo, tem uma pastagem muito diversificada de não apenas gramíneas, mas ervas daninhas. Quero dizer, é provavelmente mais de 40 ou 50 plantas diferentes que esses animais têm a chance de comer e a sua miscelânea de todos os tipos de coisas que eles podem comer. E quando entrei na minha carne e comparamos com muitas outras fazendas do país, quero dizer, falar sobre saúde. Quero dizer, mesmo os fitonutrientes na carne bovina eram três vezes maiores do que na maioria das outras fazendas. Isso mesmo, existem produtos químicos à base de plantas e animais. Isso mesmo. Então agora você pode obter seus antioxidantes comendo carne bovina, certo? Você só precisa ter certeza de que é muito, muito saudável. Portanto, outra coisa que diminuirá a diversidade é o estresse, adoçantes artificiais, inflamação, um fígado gorduroso. Na verdade, qualquer problema hepático porque o fígado produz bile e sem as quantidades de bile, então temos um desequilíbrio em nossos micróbios. Nós temos essa desbiose. Portanto, a bile é realmente produzida por seus micróbios, mas também a bile controla as proporções de certos micróbios. Então precisamos de um fígado saudável para ter essa diversidade. Muitos alimentos esterilizados, alimentos pasteurizados, alimentos irradiados, alimentos excessivamente processados, muito ruins para o seu intestino. Como eu disse antes, também menos variedade de alimentos, certo? Então, da próxima vez que você for ao supermercado, comece escolhendo diferentes variedades de vegetais e comece a preparar sua salada e experimente coisas novas. Agora, mais alguns pontos. Se você está grávida ou vai ter um filho, está amamentando porque, se não estiver amamentando, não será capaz de inocular os micróbios e o colostro naquele bebê. E isso pode ser um problema mais tarde na vida com seu microbioma, a diversidade do microbioma. E, claro, isso também vale para a cesariana. E um parto natural aumenta a diversidade de seus micróbios. Então, eu queria lançar uma luz muito forte e focar nessa diversidade porque acho que é uma coisa muito importante. E se você ainda não viu meu vídeo mais abrangente sobre digestão, ok? Esse é realmente interessante. Eu coloquei isso aqui. Confira. Vou colocar aqui. Check it out.